Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Vou falar aqui um pouquinho pra vocês do passo a passo, então, pra trazer o seu pet com vocês aqui pra Portugal. Como que nós fizemos, né, pra trazer a paçoquinha. É um processo um pouco burocrático, mas vale muito a pena, muito mesmo. A paçoquinha, ela é uma shih tzu, ela tem seis aninhos, ela completou em outubro aqui em Portugal, a gente já tava aqui em Portugal, e ela tem quatro quilos e meio, então ela pôde vir com a gente, né, na cabine, dentro da bolsinha de transporte. Chorou um pouquinho, deu um pouquinho de trabalho, depois a gente faz aí um outro vídeo, se vocês quiserem, explicando também aí algumas dicas, né, pra eles se adaptarem um pouquinho melhor, mas hoje eu vou focar, então, aqui no passo a passo, até o finalzinho, até chegando aqui em Portugal, tudo que precisa fazer, documentação, como seguir. Vamos lá, então? É uma neném. Quem é uma neném? Quem é uma neném? Passo 1. O microchip. Os pets aqui em Portugal precisam ser microchipados. Então, antes de vir pra cá, precisa procurar uma clínica que faça esse implante de microchip. Aí precisa conferir direitinho com a clínica se o microchip segue todas as especificações aqui da Europa. É bem simples, é colocado aqui na nuca do cachorro, tá, com uma seringa. Então, é um processo bem rápido, bem tranquilo de fazer. Não foi tão caro, não foi a parte mais cara do processo, né, depois eu vou falar um pouquinho das outras partes que são um pouquinho mais caras. Então, isso é relativamente bem simples, e é bem legal, porque aqui em Portugal, por exemplo, a gente quase não vê cachorro abandonado na rua, porque tem como identificar de quem que é aquele animal, e se tiver abandonado, o responsável toma multa, né? Então, isso é bem interessante, e não só por isso, né? Isso é importante pra saúde, bem-estar do animal, fica tudo registrado ali, todas as vacinas, todas as informações. Se acontecer alguma coisa, você perder o seu animalzinho, eles conseguem encontrar muito mais rápido, porque é mais fácil identificar de quem que é. Então, eles vão encontrar ali o seu animal perdido, já vai fazer a identificação, já vai entrar em contato com você. Então, é bem importante, vale a pena. Passo 2. A vacina antirrábica. Então, é importante fazer depois do microchip, porque já vai ficar registrado ali no microchip que você deu essa vacina. Então, fez o microchip, aplica a vacina, depois dou o microchip. Passo 3. Sorologia. Então, deu a antirrábica, espera uns 30 dias pro animal criar anticorpos, pra então colher a sorologia, que é um exame de sangue, que eles vão ali identificar que seu animal realmente tá livre da raiva, porque nesses países aqui da Europa, já é erradicada. Então, eles precisam garantir que não vai entrar nenhum animal contaminado pela raiva, né? Então, por isso que é importante aí fazer a sorologia, né? Tem que ter a sorologia pra entrar. Essa sorologia, ela só é realizada em alguns laboratórios que são credenciados aqui pela União Europeia. Na época que nós fizemos a da paçoca, não tava sendo realizada no Brasil. Então, o nosso foi pros Estados Unidos pra poder realizar lá, voltar, e aí levou um tempo, né? Foi bem custoso pra gente conseguir realizar esse exame. Me falaram que parece que agora já tem alguns laboratórios no Brasil fazendo, então precisa verificar direitinho aí como é que tá essa situação, e de repente acaba, pode ser, né? Que esteja até um pouco mais barato do que na época que nós precisamos fazer, certo? Passo 4. Quarentena. Bom, fez lá, colheu o exame, né? Colheu a sorologia, o animal precisa passar por uma quarentena de 90 dias. O que é essa quarentena? É uma vida normal, na verdade, o cachorro só não pode sair do país. Não precisa fazer a quarentena ali no Brasil, mas pode ter uma vida normal e tudo, só não pode sair dali, certo? Faz essa quarentena, espera aí os 90 dias, e aí só então depois disso é que a gente pode dar entrada no CBI. Antes de eu continuar, só lembrando vocês, se inscrevam aqui no canal, ative aí o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo, e fique ligado que a gente vai trazer aqui bastante coisa sobre a nossa experiência aqui em Portugal. Coloca aqui nos comentários o que vocês querem saber, o que vocês estão achando, certo? Vamos continuar então. Passo 5. Bom, então fez a sorologia, fez a quarentena, tá tudo certo, né? Não teve problema nenhum, você vai então marcar o CVI, que é o Centro de Veterinário Internacional. Faltando ali uns 10 dias pro seu embarque, você vai entrar em contato com o seu veterinário de confiança, e vai passar o seu animal com esse veterinário mesmo, ele vai fazer um atestado falando que o seu animalzinho tá em boas condições de saúde e tal, e então você vai marcar o Vigiagro. E aí você vai levar lá todas as suas documentações, e você precisa disso pra conseguir embarcar com o seu animal, certo? O Vigiagro, vocês mesmos conseguem agendar e conseguem ir lá, é um processo simples até, tá? Então precisa ligar, verificar direitinho, e no dia do agendamento você vai levar todas as documentações lá. Tudo que você já fez, você vai levar lá, e você precisa disso depois pra embarcar, tá? Então só embarca se você tiver com o Vigiagro, tudo certinho, ok? Existem alguns veterinários, nós optamos por isso, que faz todo o processo. Então ele mesmo agenda, ele mesmo vai lá, como a gente tava bem na correria, a gente acabou optando em fazer isso. Não custou muito caro, então eu achei que pra quem tá bem na correria, eu acho que vale a pena pagar, né, pra alguém fazer esse processo. Quem tiver com pouco mais tempo e quiser também economizar, fica tranquilo porque não é nada absurdo, assim, nada difícil, tá? É só agendar, levar as documentações lá, é um processo bem simples. Passo 6. Eu coloquei o passo 6, mas na verdade é uma coisa que vocês precisam já fazer assim que pensa em viajar, que é verificar na companhia aérea tudo em relação ao transporte do seu animal. Então, quais são as normas estabelecidas, você vai verificar a raça permitida, então se a raça do seu animal, ela pode ir na cabine ou ela pode ir no porão, o peso pra ir na cabine, o peso pra ir no porão. Então quando nós viemos, até 8 quilos, podia ir na cabine, né, dentro da bolsa de viagem. E aí é outra coisa que precisa verificar, as especificações dessa bolsa de viagem ou se for no porão, quais as especificações também da caixa de transporte, o tamanho certinho, então tudo isso é muito importante verificar pra depois não ter nenhum problema aí perto da sua viagem, certo? E aí outro ponto também é fazer o agendamento. Então você vai viajar com o seu cão, é importante assim que você compra a sua passagem, você já agendar pra ele junto com você, porque senão pode correr o risco aí de não ter vaga, porque tem quantidade pra levar, né, então tem, assim como tem o número certo ali de passageiros, também tem uma quantidade limitada pra animais, certo? Então precisa confirmar direitinho, assim que compra a sua passagem, já faz o agendamento do seu animalzinho junto, pra depois não ter nenhum problema. Então você vai verificar direitinho qual que é o seu voo, e aí no site mesmo da companhia aérea, geralmente já tem marcando quais são as especificações ali da sua bolsa de viagem, né, quais são os tamanhos, a altura e tal, pra não ter problema também na hora do embarque. Se você leva ali uma bolsa que não cabe, eles não vão deixar você embarcar. E precisa ficar atento também ao peso dessa bolsa de transporte, porque na verdade o cálculo vai ser junto com a bolsa, então eles vão pesar o seu animalzinho ali junto com a bolsa. Ai, mas o meu animalzinho ele pesa oito quilos, mas a bolsa pesa mais um, vai passar, eles não vão deixar embarcar. Então tem que ser o peso do animal mais a bolsa, pra depois não ter nenhum problema, tá bom? Geralmente no Google, quando você coloca a bolsa de transporte, do voo e tal, ele já te traz ali qual que é a certa. Mas mesmo assim, confere direitinho, bate ali os tamanhos, as medidas certinho com o site da companhia aérea, tá? Peguem sempre informações de fontes oficiais. Então mesmo que ali esteja marcando aquilo, olha lá no site direitinho qual que é que aquela companhia usa, trabalha certinho, pra depois não ter problema. Então sempre vai ali nas fontes oficiais, né? De informação, pra não ter aí nenhuma controvérsia depois, porque às vezes isso acontece, né? Bom, então chegando aqui num aeroporto de Portugal. Então você passou, viajou, deu tudo certo. Passou, cadê um pouquinho de trabalho, depois a gente conta aí, a gente faz um outro vídeo aí contando, né? Como que foi a viagem em si, os acontecimentos e tal. Mas aí se vamos focar então aí no passo a passo, né? Então viajou, legal. Aí você vai sempre ali, o cachorro, a viagem toda, o tempo inteiro, ele precisa ficar dentro da bolsa de transporte. Ele não pode sair. Você desce da aeronave, passa na imigração com ele ali. E aí você precisa passar no veterinário aqui do aeroporto. Esse veterinário precisa ser previamente agendado. Também é muito simples, você manda um e-mail pra cá, faz esse agendamento aqui com o veterinário e paga uma taxa aqui na hora. Vai pagar uma taxa aí mais ou menos de uns 40 euros, né? Foi o que a gente pagou no dia. E vai ter então um atestado que tá tudo certo. É bem simples, tá? É um exame bem simples. Você vai testar ali que o seu animal tá em boas condições de saúde e você vai precisar disso pra seguir o processo aqui em Portugal. Passo 8, então, morando em Portugal. Então depois que você já tiver o seu comprovante de endereço, já tiver tudo certinho, você vai pegar todos esses documentos, o seu comprovante, os documentos que você tem do seu animalzinho, tudo que foi feito, né? Tudo o processo que foi realizado. E vai procurar o veterinário ali da sua região. E ele vai atualizar tudo isso no microchip do seu animalzinho e você vai receber aí um passaporte pra ele. Então esse vai ser o documento dele aqui em Portugal. Isso é muito importante fazer, certo? E aí sim você tá apto a andar por aí com ele. Mas se prepara. Se prepara porque, infelizmente, Portugal não é um país muito pet friday, igual a gente tava acostumado no Brasil. O Brasil, por incrível que pareça, é muito mais. Aqui, muitos lugares não aceitam a entrada de animais. Isso inclui shopping, restaurantes e até mesmo parques ao ar livre. Então eles têm uma relação aí um pouco diferente da nossa. E isso acaba tendo, né? A gente tem esse choque aí no começo. Mas depois a gente acaba se adaptando, vai procurando lugares que aceitam pra poder fazer o passeio. O que é ruim porque a gente quer fazer um passeio em família. Então você quer ir ali num parque, em família, fazer um piquenique. E muitos não permite aí a entrada de animais. Inclusive shoppings no Brasil, acho que a maioria, a gente nunca teve nenhum problema com shopping. E aqui são poucos que aceitam. E os que aceitam não podem entrar na loja. Então você vai com o seu animal pro shopping, você chega na loja e faz o que? Amarra na porta? É meio confuso, é meio estranho isso. Eles têm realmente uma relação um pouco diferente, alguns hábitos diferentes. Por exemplo, eles não têm esse hábito de dar banho com frequência nos cachorros como a gente tem. Enfim, são algumas coisas aí que a gente não tá acostumado e que precisa ir se adaptando e já venha preparado, sabendo que acontece, certo? Não maltratam, tá? Nunca vi ninguém maltratando. Pelo contrário, tem muitas campanhas pra bem-estar animal, tem a questão do microchip que evita animais abandonados na rua. Então tem um trabalho bem legal em relação a isso, tá? Não é que maltratem, é que eles têm realmente uma relação um pouco aí diferente do que a gente tá acostumado, com mais apego, com aquela coisa ali como família mesmo, né? E aqui não se tem isso, certo? Então eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, acrescentar, coloca aqui nos comentários ou algo que vocês querem que a gente fale também, coloca que a gente vai gravando outros vídeos pra vocês, certo? Beijo e até breve.